Você está curtindo DJ DOLADÃO Aê mané, respeite esse nome, ouviu? Tem que aturar Quando estava triste o meu coração Eu fui para um canto e fiz essa canção Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais viver sem ti Ainda lembro daqueles momentos Até hoje está no pensamento Amor, me dá uma segunda chance Você é melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão não é como antes Mas ainda é forte ou bastante Para querer você comigo Tendo você estou num paraíso Eu olho para o céu e vejo as nuvens passando DJ DOLADÃO Eu sei que estou muito novo para amar Mas a idade não importa quando você gostar de alguém Como eu gosto e essa pessoa por mim tem descoito Ela não me quer e não me gosta mais Eu tenho é mais É que correr atrás De alguém que me dê muito valor Que goste de mim do jeito que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate forte e eu começo a chorar Amor, estou arrasado Eu sou MC Massim e estou apaixonado Você gosta de mim e não quer ficar dizendo Fica...